Sobre o caso de vazamento de água na zona de Safende, na cidade da praia, em que os moradores e condutores alegaram que esta situação está a dificultar a travessia naquele local, a ADS reagiu dizendo que assim que receberam o e-mail enviado pela RECOR, sua equipa de operações e manutenção se deslocou ao terreno, mesmo sem ter informações exatas sobre a rua afetada pela avaria, sendo que após procurar diversas áreas do bairro de Safende, identificaram uma única ocorrência de avaria de água, com uma fuga mínima. A empresa adiantou ainda que já agendaram a resolução deste problema e que estão trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível. A mesma agradece a compreensão e colaboração de todos os envolvidos. Legenda Adriana Zanotto